Estou recitando pela primeira vez esses versos. Rafael, Rafael é tu agora, hein? Mais um neto Rafael, parece vindo do céu, pois nele tudo é ternura. Que lindo olhar, que semblante, que sorriso cativante, tudo nele é formosura. Mamãe Ilma e pai Marcelo, com um filho assim tão belo, estão em plena bonança. E uma conversa com o filho, repetindo este estribilho, como é linda esta criança. Marcelo, de volta ao lar, também fica a conversar com o querido filhinho. Fazendo mil palhaçadas, Rafael dá gargalhadas, mexe as pernas, dá gritinhos. Rafael só tem seis meses. Para o vovô, muitas vezes, estende os braços sorrindo. Fico feliz, tão contente, que espalho com toda a gente, que o meu neto é muito lindo. Onze netos, que tesouro, valem mais que prato e ouro, do que pedras preciosas. Meus netos são os amores, do meu jardim onze flores, sete cravos e quatro rosas. Belo nome, Rafael, um artista do pincel. Teve este nome também, São Rafael, foi um santo. Mas tu serás, por enquanto, o nosso lindo neném. Mário, que visão! Serás, por enquanto, depois o Rafael virou santo. É, garoto lindo!